Eu exprimi a história. Mas ficou maravilhoso. Ai, sabe assim, quando você tenta se organizar pra fazer a pergunta, mas eu tô aflita, eu tô com vontade de falar Ficam os três dias na minha casa, Alexandre? Vamos fazer uma cura? Eu vou, eu vou, eu vou. Né? E eu não sei, eu tenho que perguntar pra essa mulher maravilhosa, a Alexandre Solnado, que eu quero que ela tenha uma playlist no meu canal. Tô aqui pra fazer essa proposta também pra ela, porque eu acho que o mundo tá precisando. E eu tô muito feliz, Brasil, porque hoje eu sou fã dessa mulher, ó. Ela veio aqui um pouquinho, assim, um pouco querida, falar, tentar explicar o trabalho dela. Eu falei, amor, deixa eu te falar, eu sou inscrita no seu canal, ó. Assisto tudo, há muito tempo. Pô, pra mim é uma honra ter você aqui. Obrigada. Essa mulher maravilhosa, Alexandre Solnado, que tem um canal, você já se inscreve no canal dela. E ela primeiro vai contar um pouquinho de como começou essa história toda. Conte pra mim. Então, é... Na realidade, eu fui atriz, fui cantora, fui bailarina e fui produtora. Nesse meio tempo, um dia, a minha filha, que tinha 14 anos na altura, começou a desmaiar e parar de respirar. Então, ela desmaiava e ficava... E não respirava. E é a loucura. Quem é mãe sabe o que a gente passa. Foi um mês e meio disso. Eu levei ela a vários hospitais, até que um hospital internou ela mesmo, porque chegou uma altura que ela ficava desmaiada. Ela só acordava pra... Desmaiava de novo. Foi assustador. E eu ouvi uma voz. Ah, e eu era cética. Aliás, eu continuo um pouco cética. Cética, tipo... Eu achava que sim, que tinha umas coisas e tal. A minha educação não é religiosa, né? E era bem cética até. Aí eu começava a tentar entender o que era Deus. E Deus, pra mim, já nessa altura, já era tipo assim, espera. Se a gente planta uma plantinha e ela cresce, no dia seguinte já tá maior, que fiz aquilo? Aí eu comecei a achar que Deus podia ser isso. Podia ser essa força, essa intenção inteligente que está por trás de tudo. Eu só tava assim nessa, ainda muito tímida. Aí comecei a ouvir uma voz. E a voz falava assim, isso não é só com ela. E você também faz parte. Só que a voz falava, você faz parte dessa sopa. Não pensa que você está fora. Isso não é só com ela. A vida dá, a vida tira. A vida te deu a sua filha. A sua filha não é sua. É da vida. Ela pode tirar a entrega. E eu ficava muito assustada. Tipo, entrega? Como entrega? O que é entrega? Ela vai morrer, então? Entrega. Até que a Joana teve uma auto clínica no hospital. Mesmo o coração parou de bater. As máquinas começaram a fazer aquele barulho que ninguém queira ouvir aquele barulho. Porque até hoje, de vez em quando, ainda vem. Aí a médica fez assim e me tiraram da sala. Nesse minuto que me tiraram da sala, eu lembro da voz e eu entreguei. Só que na realidade, naquela altura, não era entreguei. É eu desisto de lutar. Nunca faço por ela. E eu fiquei assim. E chorei, 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 chorei. Acho que eu chorei uma hora a seguida. Chorei, chorei, chorei. E sempre entregando. Tipo, ela não morreu. Eles reanimaram. E ouvi essa voz. Falava, tira ela do hospital. Tira ela do hospital. E aí eu tirei. Aí, inclusive, o pai dela foi incrível. Porque ele falou assim, eu não acredito em nada disso que você está fazendo. Mas, tira. Na sua responsabilidade. Ele não falou, não tira. Mas, ele me responsabilizou. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é sua. Por isso, era uma grande responsabilidade. Mas, eu tirei, assim, aquela coisa. Aquele, né? Aquele. E ela foi para casa. E eu conheci uma pessoa que fazia limpeza espiritual. Falei, ah, vamos lá. Vamos, agora vamos. Agora vamos. Vale tudo. Resumindo. Ela ficou boa. Ela fez a limpeza. Depois, aconteceram muitas coisas. Não vale a pena estar aqui explicando. Porque é uma história muito comprida. Mas, é. Cheia de coincidências. Cheia, 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 cheia de coincidências. Ela ficou boa. E eu fiquei com a história da voz. Tipo, ah, tinha outra coisa que a voz falava. Que era, se as suas escolhas te trouxeram aqui, você vai ter que reaprender a escolher. Reaprender a escolher. Reaprender a escolher. E quando a Joana ficou boa, eu comecei com aquela história. O que é reaprender a escolher? O que é isso? Que voz é? O que é isso? E era uma voz como eu falo com você? É, eu não sei te explicar. Porque, é assim, hoje, pra mim, a voz até pode ser mais sutil. Porque eu estou mais sutil. Naquela altura, eu não era sutil. Pra eu ouvir uma voz... Precisava ser presente. Precisava ser forte. Porque, hoje em dia, eu sei o que é percepção. Então, por exemplo, se eu for fazer um trabalho qualquer, ou eu vou meditar, e eu recebo uma mensagem, ela já não precisa ser tão... Eu sinto ela no meu corpo inteiro. Naquela altura, não. Naquela altura, eu não... Então, era uma voz. Eu posso te falar que era uma voz. Pelo menos, era a voz mais explícita que a voz podia ser. Aí, depois, eu não sou uma pessoa depressiva. Então, eu nunca acho que estou deprimida. Mas, eu acho que, naquela altura, eu tenho ficado deprimida, porque eu entrei no computador e fiquei estudando. Estudando até que descobri a astrologia. Descobri a astrologia kármica. Comecei a estudar. Virei astróloga. Comecei a dar consultas. Tudo muito rápido. Tipo, tem gente que estuda astrologia há 20 anos. Eu estudei há 8 meses. Comecei a dar consultas. Parece... Eu acho que eu fui astróloga noutra vida, porque eu decorava aquilo com muita facilidade. Aí, comecei a meditar. Comecei a encontrar o eu superior. E isso é outra história curiosa, porque o Dalai Lama foi a Portugal. E eu fiz parte do comitê, porque eu sabia muito de internet. Fiz parte do comitê, fiz aquela turnê toda dele. E em Fátima, que é uma cidade, que é um canal incrível, ele deu uma missa ecumênica. E eu consegui me posicionar num lugar que, quando ele passou, eu só toquei. Porque eu só queria tocar nele. Aí, eu toquei nele. E esse tocar deu uma catase. No fim, chorei mais duas horas. Porque chorar é uma conexão. Porque você vai chegando no zero das suas próprias defesas, do teu ego. Você vai chorando, vai chorando, vai chorando. Até que você chega num lugar. Nesse lugar, eu comecei a meditar. Vi o eu superior. Comecei a levar os meus clientes no eu superior. Até que, um dia, do nada, numa meditação, eu vi Jesus. E eu não sou católica, então eu fiquei olhando. E ele aparece, gigantesco. Tipo, a cara dele era isto, tudo. E ele pegou e me colocou no coração dele. Eu olhava assim, e estava a cara dele na hora. Aí ele falou, vou te colocar aqui. A partir de agora... E eu falava, mas o senhor é religioso? É que eu não sou religiosa. Ele, não. Não. Depois eu soube que Jesus nunca pediu uma religião. A religião foram os homens que fizeram em nome dele. Aliás, continuam fazendo pelos vídeos. Ai, pra mim isso faz tão... Ele não queria nada. Tão mais sentido. Ele fala que os intermediários, a gente tem que aprender a ir lá em cima por nós. Porque os intermediários, eles filtram muita coisa ruim. Que é do humano, mas que a gente não precisa estar ali. Esses intermediários, todos, de todas as religiões. Aí, ele começou a estar na minha vida de uma forma impressionante. Tipo assim, eu estava dando uma consulta. Eu falava uma coisa e ele estava ali. Aí ele muda de tamanho, né? Porque é energia. A energia se formata, né? Então ele pode ter aquela cara enorme, como pode estar ali sentado. Às vezes eu estava falando uma coisa na consulta e ele fazia assim... Não é bem isso que eu quero falar. Enquanto você estava atendendo como astróloga ainda. Como astróloga ainda. E acessando o eu superior. Você sentia e via. Ele ia falando que não é isso, é isso. A pessoa tem isso. Uma vez, eu estava... Depois comecei a fazer limpezas espirituais. A pessoa estava deitada. E eu estava fazendo a limpeza. Como eu fazia, ele levantou de lá. Veio e pôs a mão no fígado dela. A mão dele foi para dentro. E foi impressionante. As pessoas começaram a trazer, tipo, a família inteira. Eu dava uma consulta e tinha dez marcações. Tinha uma. Então chegou uma outra que eu não conseguia dar conta. De tudo. Até que um dia ele falou assim, vai para o Brasil. Porque a minha mãe é brasileira. Meu pai é português. Eu morei dos dez aos vinte e dois anos em São Paulo. Então eu tenho... O Brasil é o meu coração, né? O meu coração está aqui. Aí eu estava meditando e ele falou, vai para o Brasil. Eu falei, mas eu não posso ir para o Brasil. Minha mãe está no hospital. Meu pai está doente. Os meninos vão de férias, que era agosto, que é as férias lá em Portugal. E ele falou, eu não estou perguntando se sua mãe está doente, se seu pai vai para o Brasil. E mais, o que você vai encontrar lá não é nada do que você está procurando. Aí ele jogou com isso. Ele sabe que eu sou super curiosa. Eu nunca ia... Eu não ia aguentar ficar sem saber o que eu ia encontrar. Aí eu vim. Fui para São Paulo. Veio assim... Eu vim assim, eu vim. Não, não para passear. Não, assim, teoricamente... Eu vim no zero. Eu viajo no zero. No zero. O que é o zero? O zero é sem nenhuma expectativa. Eu não venho nem de férias, nem de trabalho, nem de... Nada. Eu venho porque ele mandou. Só. E fico assim. Aí eu vou vendo. E é incrível, não é? Porque quando você vem assim, as coisas vão acontecendo. Sempre acontece uma coisa ali, você vai para ali. Então, aproveitei. Em São Paulo, fui ao Pai de Santo. Aí era daqueles meio estranhos e tal. Não gostei muito. Aí eu cheguei no Rio e fui assistir uma peça chamada Assis. Era um musical do Ciro Barcelos. E uma amiga minha conhecia o Ciro. Quando eu vi a peça, que é ele chegando a Assis e ficando enlouquecido com o canal aberto, eu me liguei muito a essa história. Aí quando me apresentaram, eu falei, olha só, você tem algum guia espiritual que possa me ajudar? Eu acho que eu estou ficando louca, porque eu estou vendo coisas. Porque não era só Jesus que eu via. Eu via Jesus, mas ele me mostrava um monte de coisa. Ele me ensinava coisas. Coisas que eu nem imaginava que queria saber. Ele já estava explicando. Aí ele falou, sim, tem um Pai de Santo que já não dá consultas. Mas foi um Pai de Santo, do Caetano, da Betânia, chamado Professor Agenor. Ele já é muito velho. E liga para ele e fala que é da minha parte, que ele pode te atender. Tá bom, liguei. O Professor Agenor me atendeu, tipo, oito da manhã, num lugar estranhíssimo, que era o dia que eu ia embora. Na véspera, isto é, um dia antes, Jesus apareceu, como sempre. Só que dessa vez ele falou assim, você veio para o Brasil. Agora você vai entender o que é. Escreve. E ditou 33 páginas. 33. E eu enlouquecida, escrevendo, escrevendo. E ele falava, escrevi, falou sobre muita coisa. E falou, isso vai ser um livro. E agora você vai lá com isto para perguntar, sou eu. Vai lá. Ele fazia assim, vai lá, vai lá perguntar, sou eu. Aí eu cheguei no Professor Agenor, com o caderno. Era um caderninho de escola. E falei, que eu escrevi, escrevi, escrevi. Aí eu mostrei e falei, olha, eu estou recebendo Jesus. Eu não sou católica, eu não entendo muitas coisas que ele fala. Eu nunca li a Bíblia, nunca tive aquelas catequeses. É aqui que chama catequese. 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 E eu não sei o que está acontecendo comigo. Aí o Professor Agenor fez assim, com os bullies, jogou em cima do caderno e fez assim. E a sua vida vai mudar. Muito. Eu fiquei muito mais aliviada, porque esse eu confiava, não é? A partir desse momento, ele editou 15 livros até agora, em 17 anos. Ele editou sete cursos de um fim de semana inteiro. Ele editou milhões de meditações. Até hoje ele continua editando. Ele mudou a forma da gente ver tudo. Tipo, a sensação que eu tenho às vezes é que tudo o que a gente pensa está ao contrário. Está tudo ao contrário. É tudo ao contrário. E as pessoas agora já estão entendendo. Mas há 17 anos atrás, eu parecia uma doida falando. Aí ele falou assim, agora você vai na televisão falar que ele vê. E a gente vai lançar um livro. Aí foi a loucura. Foi a loucura. Eu cheguei a fazer sessão de autógrafo com barreira policial. Porque tinha tanta gente que não... Tem sido uma loucura. Tem sido uma loucura. Só para resumir o resto, houve uma altura que ele falou agora, vamos para os Estados Unidos. Eu fui. Do nada, assim, coincidências sempre. Parece que é ele que vai fazendo assim. Consegui ser aceita pela Simon Anchester, que é uma das editoras mais importantes que tem a Planeta. E o meu livro, eles compraram os direitos mundiais. Eu não vendi o Brasil, porque o Brasil é daqui, eu não vendo. Aí vai ser diferente. Mas o livro já está no... Esse, o livro principal, é um livro que você... Qual o nome do livro? O livro da luz. O livro da luz. O que você faz uma pergunta, tira duas peças, Encontra as peças e na intersecção dessa tabela, tem a resposta. E é impressionante. Esse livro teve dois prêmios nos Estados Unidos já. Está na China, no Japão, no México, na Espanha, no Canadá, nos Estados Unidos e Portugal. E tem sido assim. Agora ele falou, vem para o Brasil. E eu estou aqui. Que maravilhoso. E Jesus, provavelmente, permitiu esse encontro com essa mulher. Vocês estão vendo como é que eu estou, né? Eu, normalmente, sou mais falante, mas eu estou assim. Mas eu tenho muita pergunta. Então, fica aqui, porque a gente vai encerrar esse vídeo. Mas eu vou perguntar sobre Jesus, sobre eu superior, sobre perguntas que já fizeram aqui através do Instagram. E muito obrigada, Alexandra. Muito obrigada, Jesus. Obrigada a eu de ter sido convidada. Por ter permitido e por você ter aceito o nosso convite. E eu estou muito feliz, de verdade, muito grata com a sua presença aqui. Obrigada. Viu? Viu?